Então, muito bem. Hoje a gente começa o capítulo 3, que vai falar sobre as técnicas especiais, certo? Capítulo 3, técnicas especiais. Então, basicamente, o que a gente vai introduzir hoje é o método das imagens, tá certo? Então, o foco principal é o método das imagens. Para isso, a gente introduziu o método das imagens, a gente tem que começar falando um pouquinho sobre o que é conhecido como equação de Poisson. Equação de Laplace também, que é o caso particular da equação de Poisson. E o teorema da unicidade. E o teorema da unicidade. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que, pelo fato do... No caso da eletrostática, visto que o rotacional de E é igual a zero, Então, a gente tem que o E pode ser escrito como menos o gradiente O E pode ser escrito como sendo menos o gradiente de um potencial. Tá certo? Muito bem. Além disso, a gente tem... Que o divergente de E é menos Rho A divergente de E é Rho sobre Y0 Que vem do teorema de Gauss, de certa forma diferencial da equação de Gauss. Se a gente tirar o divergente dessa equação aqui dos dois lados, a gente vai ter que o divergente de E é igual a menos o divergente do gradiente do potencial. E isso aqui, por sua vez, é igual a menos Rho sobre Y0. Daqui, então, a gente tira o gradiente do divergente, é o que é chamado de Laplaciano. Então, daqui eu tiro que o Laplaciano do potencial é igual a menos Rho sobre Y0. Essa equação diferencial aqui, ela é conhecida como a equação de Poisson. Onde o Rho é a nossa densidade de carga total. Se essa densidade de carga for zero, ou seja, a gente vai trabalhar no espaço sem carga, então nós obtemos o que é conhecido como equação de Laplace. Então, no caso, onde o Rho é igual a zero, a gente tira, então, a equação de Laplace, que diz que o Laplaciano de Φ é igual a zero. Essa aqui é a equação de Laplace. Muito bem. Para o caso que o Φ depende de uma variável somente, vamos dizer, X, por exemplo, o Φ, em geral, ele pode depender de X, Y, Z. Está certo? No caso particular, onde ele depende, por exemplo, só de uma variável, vamos supor, X, a equação de Laplace, ela pode ser escrita, então, se isso aqui for equivalente a um Ψ de X somente, a equação de Laplace, ela pode ser escrita com 1, então, ela vira uma equação diferencial, de Ψ de X2, que é igual a zero. E a solução dessa equação é uma solução geral, e a solução geral é fácil, né? Determinar que o Φ de X é igual a Mx mais B, certo? Então, se eu derivar uma vez, dá M, se eu derivar a segunda, dá zero, né? Porque o M é uma constante, o B também é uma constante. Então, essa é uma solução geral da equação de Laplace para o caso onde o potencial depende de uma única variável. Então, como você pode notar, a solução, ela contém duas variáveis, duas constantes que são indeterminadas, está certo? A gente tem o M, tem o B, que são gerais, está certo? Como se espera, de fato, de uma equação diferencial é de segunda ordem. Ok? Essas variáveis, elas são fixadas dadas as condições de contorno. Então, para você resolver uma equação diferencial de maneira determinística, né? Você precisa dar as condições de contorno. Então, por exemplo, você pode falar que o V é igual a 4 volts, por exemplo, em X igual a 1, e você pode falar que o V é igual a 5 em X igual a 0. Então, isso aí te dá uma condição de contorno que faz com que você determine o valor de M e de B. Nesse caso aí, se você fizer a conta, você vai ver que o Psi de X é igual a, então, menos X mais 5. Então, M vale menos 1 e o B vale 5. De forma que, quando o X for 1, a resposta dá 4 e quando o X for 0, a resposta dá 5. Você tem aí a solução, dada as equações de contorno. As equações de contorno também podem ser derivadas. você pode dar a posição o valor do potencial em X igual a 1 e o valor do potencial da derivada do potencial, por exemplo, em X igual a 3. Certo? No caso aqui, o valor da derivada do potencial já te dá direto M. Certo? Então, você pode dar algumas condições que são chamadas de condições de contorno para você determinar esse potencial. Certo? Então, é necessário dar essas condições de contorno. E para o caso mais geral, se o Φ, por exemplo, o nosso potencial depende de duas variáveis variáveis. Ou seja, não depende só de X, vamos supor que ele dependa de X e Y. A equação, então, de Laplace, estou trabalhando primeiro com a equação de Laplace, ou seja, sem carga, se torna então, a gente vai ter de L2-ψ de Lx2 mais de L2-ψ de Ly2 igual a 0. Tornando, então, a equação que antes era uma equação diferencial ordinária, agora, uma equação é diferencial parcial. Certo? Então, essa aqui é o caso onde o nosso psi de x, y, z só depende, então, de duas variáveis, aqui no caso, x e y. Nesse caso, essa equação não contém somente duas constantes arbitrárias, tá certo? Não é igual aqui atrás, que só dependia de m e b, apesar de ainda ser uma equação de segunda ordem, tá certo? Mas uma solução arbitrária fechada já não existe mais, tá certo? Você não tem uma solução arbitrária fechada, como no caso aqui, ó, de uma equação diferencial ordinária, tá certo? Então, de qualquer maneira, a fim de solucionar a equação de Laplace faz necessário conhecer as condições de contorno, tá certo? Então, a solução... se baseia nas equações de contorno. Tá certo? Então, se faz necessário a gente conhecer essas equações de contorno. As condições de contorno, basicamente, são superfícies onde a solução de Laplace é conhecida, tá certo? Então, se você tiver regiões, superfícies aonde a equação de Laplace é conhecida, superfícies aqui, por quê? Porque eu tô falando de x, y, tá certo? Então, se eu tiver situações aonde eu tenho ela é conhecida então, eu consigo resolver a equação de Laplace de maneira, então, determinística, tá certo? Muito bem. Isso aí, então, é o que caracteriza nossas condições de contorno, nas equações de contorno. uma propriedade extremamente importante da solução dessas equações que eu não vou apresentar aqui é a seguinte então, ó, propriedade 1 então, se encontrarmos vou escrever em vermelho aqui se encontrarmos uma solução da equação de Laplace que satisfaz a solução de contorno esta solução é única tá certo? Ou seja só existe uma única solução que vai satisfazer tanto a equação de Laplace quanto as condições de contorno você pode chutá-la uma solução chutei ah, vou tentar essa aqui se ela satisfazer a equação de Laplace e satisfazer a condição de contorno você não achou uma solução você de fato achou a solução ela é única para resolver esse problema isso é conhecido como teorema da unicidade tá certo? então é um teorema você consegue mostrar isso aí e provar matematicamente que essa solução é única só só para enfatizar é por condições de contorno tá certo? nós entendemos então é uma região onde o potencial é conhecido em todos os pontos tá certo? de fato a gente não precisa saber da distribuição de carga fora desta região mas conhecemos o potencial produzido por ela na superfície tá certo? então de qualquer maneira a distribuição de carga não é a questão do problema é simplesmente nós temos a resposta do potencial em alguma superfície não quero saber como é que é essa distribuição de carga me dá o potencial em algumas superfícies que eu parto então da equação de Poisson ou de Laplace também vale a termodonicidade também vale para a equação de Poisson e eu então te falo qual é o potencial em todo o espaço basta resolver esse problema então por exemplo parte do contorno pode ser um condutor mantido por uma bateria no potencial de 12 volts tá certo? então imagina que eu tenho ali um condutor ele está ligado numa bateria cujo potencial dela é 12 volts então seja qual for o potencial em todo o espaço ele deve se reduzir a 12 volts independente do campo em qualquer ponto do condutor tá certo? então essa é a minha condição de contorno não sei qual é o espaço mas independente do momento que eu for me aproximando cheguei nessa superfície nesse condutor que é mantido pela bateria o potencial tem que se reduzir para 12 volts muito bem no livro tem uma prova do teorema de unicidade não é uma prova tão complexa então eu vou apresentar aqui para vocês então é a prova do teorema da unicidade prova do teorema da unicidade bom vamos assumir aqui então que o f que a gente tem um potencial f que obedece a equação de Laplace e ele tem potencial constante em todos os pontos de uma superfície então f é constante em todos os pontos da superfície então a gente tem um objeto lá e eu tenho esse f constante em todos os pontos da superfície tá certo muito bem então como é que a gente vai começar a nossa prova então o f é constante sobre a superfície muito bem então vejamos algumas identidades então se a gente tiver o gradiente de uma função phi gradiente é divergente de phi aqui é o gradiente isso aqui me dá o gradiente de phi produto escalar o gradiente de phi mais potencial laplaceano potencial e isso aí como ele obedece a equação de laplace o laplace dá igual a zero então esse termo aqui é zero pois obedece a equação de laplace tá certo meu potencial então ele é constante e como eu já disse anteriormente obedece o fato que laplace seno de phi é igual a zero então daqui a gente tira que essa identidade nada mais é do que o módulo do gradiente de phi ao quadrado tá certo? integrando no volume eu vou ter uma integral no volume do gradiente de phi ao quadrado dv isso aqui é igual olhando esse lado da igualdade ao divergente de phi gradiente de phi dv que por sua vez é igual então usando o teorema o teorema de Gauss a gente tem isso aqui é o gradiente que a gente de phi na superfície tá certo? aqui eu usei o teorema de Gauss que é Gauss como o phi é constante e o gradiente de phi é menos do campo elétrico isso aqui pode ser escrito como menos o potencial integral de escalar com dA e isso aqui é igual a zero visto que o phi é constante ou seja saiu da integral e pela lei de Gauss a integral de escalar dA é igual a carga interna dividida por y0 pela lei de Gauss mas a gente não tem carga é Laplace então pela lei de Gauss minha carga interna é igual a zero a gente está resolvendo a equação de Laplace Laplace é rho igual a zero a gente tinha Poisson que era Laplaciano de phi igual a menos rho sobre y0 como o rho é zero a gente cai na equação de Laplace então não tem carga então a gente tem esse resultado aí muito bem agora veja que o integrando aqui nessa primeira integral então isso aqui deu zero agora o integrando nessa primeira integral aqui ele é positivo em todo o volume tá certo que é o quadrado dele que a gente está considerando então ele é positivo em todo o volume então não tem como no volume ali ele se cancelar tá certo você não pode ter uma parte positiva cancelando por negativo o único jeito desse cara dar zero é se o quadrado do gradiente ali for zero também tá certo porque é um número positivo sempre então como o integrando é positivo na primeira expressão a gente tem que o gradiente de Φ ao quadrado que é igual a Δx do Φ ao quadrado mais o ΔΦ do Y ao quadrado mais o ΔΦ do Z ao quadrado isso aqui necessariamente tem que ser igual a zero novamente cada um desses termos aqui esse esse e esse são todos positivos tá certo o que implica então que a derivada de x Δx é igual necessariamente a zero a derivada a derivada de Φ em Y é necessariamente igual a zero e a derivada de Φ em Z é necessariamente igual a zero o que implica então que o Φ é igual a uma constante tá certo então se o potencial for constante na superfície temos que ele então é constante em todo o espaço certo é isso que ele está falando se ele satisfazer a equação de Laplace tá certo uma situação onde não tem carga é isso que a gente está falando certo então nesse caso como o Φ é constante na superfície temos que que é constante em qualquer ponto do espaço tudo isso para mostrar o teorema da unicidade tá certo então o Φ é constante em qualquer região do espaço então vamos ver o teorema da unicidade então a gente já sabe essa ideia se você tiver um potencial constante numa superfície e esse objeto esse potencial obedecer a equação de Laplace então a gente tem que esse potencial ele é constante em qualquer região do espaço muito bem então vamos ver agora o teorema da unicidade então seja um Ψ1 de R solução da equação de Laplace vamos assumir que exista um outro Ψ2 de R que também é solução da equação de Laplace e obviamente também obedece e obedece a mesma condição de contorno que Ψ1 ou seja vamos supor que eu tenho um Ψ1 que satisfaz a condição de contorno e resolve a equação de Laplace e tem um Ψ2 que também resolve a equação de Laplace e também satisfaz a mesma condição de contorno ou seja como se tivesse duas soluções para a equação de Laplace tá certo se essas duas equações necessariamente forem iguais aí sim a gente prova a equação da unicidade só se Ψ1 for igual a Ψ2 então para mostrar que ela é que os dois são iguais o que precisamos mostrar para a gente mostrar o termo da unicidade o que precisamos mostrar é que Ψ1 é igual a Ψ2 é isso que a gente precisa mostrar então para isso a gente vai calcular um outro potencial Ψ que é igual a Ψ1 menos o Ψ2 de forma então que o Laplaciano desse Ψ é igual ao Laplaciano Ψ1 menos o Laplaciano do Ψ2 mas como o Laplaciano de Ψ1 obedece aliás como Ψ1 obedece a equação de Laplace e o Ψ2 obedece a equação de Laplace o Laplaciano de Ψ1 é igual a zero e o Laplaciano de Ψ2 é igual a zero ou seja isso aqui é igual a zero o Laplaciano de Ψ também é igual a zero na condição de contorno na superfície de contorno como eles obedecem a mesma condição de contorno então na superfície de contorno visto que ambos obedecem essa condição nós temos que Ψ1 é igual a Ψ2 na equação de contorno de forma que o meu Ψ então que é um menos o outro é igual a zero na superfície da condição de contorno como o Ψ é igual a zero é uma constante esse Ψ também satisfaz todas as condições do resultado previsto ou seja ele também vai resolver a equação de Laplace e também vai servir como uma condição de contorno então como o Ψ zero aliás como o Ψ que é a diferença igual a zero é uma constante esse Ψ satisfaz todas as condições do resultado previsto do resultado previsto assim o Ψ vai ser igual a zero não só na condição de contorno mas em toda a região do espaço depois o que a gente mostrou se ele satisfaz a equação de Laplace é constante na superfície então ele é constante em toda a região do espaço tá certo? a gente está mostrando que o Ψ zero é uma constante na superfície e obedece a equação de Laplace logo ele é constante em toda região do espaço mas se ele é constante em toda a região do espaço logo o Ψ1 é igual ao Ψ2 em toda região do espaço tá claro? como é que é mais ou menos a ideia disso aí? então a gente primeiro mostrou o seguinte se você tiver uma função que obedece a equação de Laplace e ela é constante na superfície uma superfície de contorno então ela é constante em todo o espaço é isso que a gente mostrou agora a gente achou uma função que obedece essa equação de Laplace e ela vale zero na superfície de contorno logo ela vale zero porque é uma constante zero é uma constante também então ele vale zero em toda a região do espaço certo? se ela vale zero em toda a região do espaço e ela é igual a Ψ1 menos Ψ2 em toda a região do espaço Ψ1 vai ser igual a Ψ2 certo? para que Ψ seja zero em toda a região do espaço então a única maneira de você ter duas equações que resolvem a equação de Laplace e satisfazem a equação de contorno é que elas sejam iguais essas duas funções elas tem que ser iguais aqui eu estou falando da equação de Laplace mas é importante frisar aqui é importante frisar frisar que o teorema da unicidade da unicidade também é válido para a equação de Poisson de fato uma vez que achamos uma solução para a equação de Laplace ou de Poisson que obedece as condições de contorno essa solução é única está certo? e é devido então a esse teorema que deduzimos o que é conhecido como então o que a gente vai começar agora a chamar de método das imagens método das imagens só antes da gente continuar eu gostaria de só dar um adendo porque acho que não fica muito claro no livro mas a gente tem de fato a solução da equação de Poisson já deduzida anteriormente então eu tenho uma placera de φ igual a ρ sobre y0 menos ρ sobre y0 certo? só que a gente sabe que o potencial φ de r vamos pegar um dφ aqui um dφ o que que é? 1 sobre 4π y0 dq sobre r certo? esse é o potencial de um certo carga infinitesimal dq está certo? mas a gente tem que o dq é igual a ρ dv está certo? de forma então que o meu potencial agora integrando já dos dois lados é igual a 1 sobre 4π y0 a integral de ρ dv sobre r está certo? esse aqui é uma solução geral se você dá distribuição de cargas eu te dou o potencial em todo o espaço essa equação é a solução da equação de Laplace está certo? se você pegar e tomar o Laplaciano desse potencial aqui duas vezes aqui o que você vai encontrar é que a resposta vai dar menos ρ sobre a de um zero está certo? é essa é a solução então a gente tem é conhecida a equação da solução de Poisson está certo? só para a gente frisar isso aí porque não fica muito claro então é o caminho de volta dado a distribuição de carga eu calculo o potencial e a equação de Poisson é dado o potencial eu calculo a distribuição de carga certo? basta pegar o Laplaciano do potencial e aí eu tenho a equação de carga muito bem mas vamos lá então apresentar a equação aliás o método das imagens que é então a técnica introduzida visto que a gente tem o teorema da unicidade muito bem então método das imagens bom é sabido que o potencial de uma distribuição pontual de cargas é proporcional a 1 sobre r está certo? isso aí a gente já viu está aqui de novo aqui aqui também muito bem esta expressão sendo do potencial elétrico necessariamente ela satisfaz a equação de Laplace está certo? então como ela é um potencial de cargas ela necessariamente tem que satisfazer a equação de Laplace certo? por quê? porque é um potencial válido um potencial de uma distribuição de cargas pontuais o potencial depende satisfaz a equação de Laplace logo você tem aí que o potencial produzido por essa distribuição é válido também muito bem então isso quer dizer que o seguinte se você tiver a soma de potenciais individuais de uma distribuição de cargas ela também é automaticamente uma solução para a equação de Laplace está certo? todo potencial válido é uma solução válida para a equação de Laplace então no método das imagens o que a gente faz então no método das imagens quando você empilha não carreguei meus pilhas no método das imagens o objetivo é encontrar o conjunto fictício de cargas que são chamadas de cargas imagens que junto com cargas presentes sejam capazes de resolver a condição de controle ou seja a ideia é você pegar um problema complicado substruir por um simples mas que a condição de contorno do complicado e do simples sejam equivalentes certo? então se eles satisfazem a mesma condição de contorno eu não preciso trabalhar o problema complicado eu trabalho o problema simples resolvo a equação de Laplace para o problema simples e como ele resolve a equação de Laplace ele resolve a condição de contorno a solução desse problema simples vai ser a solução do problema complicado por quê? porque obedece a mesma condição de contorno e obedece a equação de Laplace logo pelo termo de uma densidade a solução é única a resposta é a mesma essa que é a ideia certo? então isso aí fica mais claro obviamente quando a gente vai para um exemplo certo? então só frisando novamente como a solução encontrada necessariamente obedece a equação de Laplace e ainda obedece as condições de contorno esta é a solução do potencial então a minha ideia então aqui é trocar o potencial e escrever ele como um potencial das cargas presentes de uma carga pontual então que eu vou chamar aqui de QA sobre 4P Epsilon Ra mais a somatória das imagens de 1QI sobre 4P Epsilon Zero Ra então eu vou procurar um potencial que seja constituído por cargas pontuais e que satisfaçam a condição de contorno se ele satisfazer a condição de contorno como eu sei que o potencial de uma carga pontual obedece a equação de Laplace está certo? porque é uma solução de um potencial logo eu vou ter a solução do resultado geral então a ideia é que as cargas pontuais simulem o comportamento de outras fontes de cargas ou distribuições está certo? então a gente tem que substituir a coisa vamos dizer o comportamento de distribuições de cargas mais complexas por essas cargas e margens aqui se a gente conseguir substituir e mantiver as condições de contorno então a gente sabe que a solução é essa própria equação aqui a gente só precisa garantir que eles obedeçam a equação de pontual então o exemplo mais clássico e que acho que ilucida bem a ideia é o de uma carga pontual distante D de um plano condutor certo? exemplo é a carga pontual e o plano condutor então suponha a seguinte configuração então está aqui nos meus eixos vou colocar no plano só vou explicar aqui o plano XY XY Nessa região aqui eu tenho aí um condutor tá certo? esse condutor ele está no plano YZ e eu venho e coloco aqui uma carga pontual Q em frente desse condutor essa carga está distante de D desse condutor certo? então essa carga Q positiva ela vai atrair alguns elétrons nessa região aqui por exemplo tá certo? e essa distribuição obviamente não vai ser uniforme aqui mais centrada aqui ela vai ser maior porque está mais próximo e essas regiões aqui ela vai ser menor então vai ser uma distribuição não uniforme de cargas que eu depois poderia até pensar em calcular mas de antemão eu não sei te dizer basicamente qual é essa distribuição e a pergunta é dado essa configuração agora qual é o campo produzido por exemplo num ponto aqui XYZ qualquer não é o campo produzido pela carga Q carga Q na presença de um condutor e vai ser diferente porque essas cargas aqui que ele induziu aqui nessa região vão contribuir também para o campo aqui certo? de primeira vista assim não é uma tarefa trivial de se resolver certo? como é que a gente resolve isso aí então essa é a ideia aí que a gente usa então faz o usufruto do método das imagens tá certo? então eu vou supor então uma condição de contorno tá certo? então simplesmente falar nessa configuração aqui do jeito que está eu vou falar para vocês que o potencial é constante em X igual a zero certo? então é isso é um potencial constante aqui na fronteira aqui ó na fronteira do meu condutor certo? para simplificar aqui eu vou pegar esse constante igual a zero certo? para simplificar vamos supor não precisa você pode pôr 10 volts 5 volts como se queira eu vou pôr aqui zero volts só para simplificar então a condição de contorno é o seguinte ó que para qualquer X aliás que para qualquer Y e Z o meu Psi de zero Y Z é igual a zero tá certo? essa é a condição de contorno que eu estou dando qualquer condição de Y e Z quando X é zero o potencial vale zero então a pergunta é qual o potencial em XYZ? é isso que a gente quer resolver qual o potencial tem XYZ ou seja nesse ponto aqui então qual que é a ideia? então a ideia é a gente pegar e supor uma certa carga Q' então eu vou pegar aqui vou jogar uma carga aqui ó que é a minha carga imagem que é uma carga Q' ela está a uma distância aqui D' do meu centro ali tá certo? e eu vou então utilizar a equação da carga pontual para calcular o potencial então suponha que eu tenha duas cargas agora simplesmente suponha que eu tenha essa carga aqui que ela já era parte do problema e agora eu tenho essa carga aqui também tá certo? qual que é o potencial produzido por essas duas cargas nesse ponto aqui? então se a gente simplesmente se relembrar o potencial de cargas pontuais a gente vai tirar aqui o Ψ de X,Y,Z é igual a 1 sobre 4π Y0 e aí então entra aqui Q sobre a distância então o Q a distância dele ali é então vai ser X menos D né? da condição X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado isso tudo elevado ao 1 essa aqui nada mais é do que essa distância aqui ó daqui até aqui tá certo? X menos D né? porque eu estou deslocando eu não estou no zero não estou na origem se eu estivesse na origem seria X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado mas como não estou né? estou deslocado de D então é X menos D ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado e para o Q' mais Q' sobre a distância do Q' até o ponto então essa distância aqui ó essa distância vai ser então X mais D' A ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado isso tudo elevado ao 1 está certo? Hã? isso ó quero saber essa distância aqui ó esse vetor aqui ó quanto é o módulo desse vetor aqui? essa distância daqui até aqui ó ao quadrado que dá o que? X não o X é a ponta aqui não o X é um vetor que sai daqui ó e vai até aqui certo? esse é o X então é X mais D' né? ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado isso te dá a raiz desse número dá o módulo desse vetor está certo? e esse daqui ó essa distância aqui como eu estou deslocado para cá não vou pegar X se eu pegar X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado teria esse cara aqui está certo? mas não é isso é X menos D ao quadrado então dá essa distância aqui está certo? é o módulo da distância é? é a distância da carga até o ponto que eu quero calcular é isso aí então é a distância que liga a carga até o ponto esse que te dá o potencial então essa distância é exatamente isso aqui é o módulo da distância porque no caso o potencial é carga dividido pelo módulo da distância certo? que dá esse vetor aqui obviamente isso aqui é a solução de duas cargas pontuais certo? então é um potencial válido carga pontual é obviamente que isso aí satisfaz a equação de Laplace de Poisson certo? menos O sobre F não é zero satisfaz porque é um potencial válido ok? muito bem então se ela já satisfaz a equação de Poisson e de Laplace o que que a gente precisa garantir? que essa condição aqui obedeça também a condição de contorno tá certo? se ele obedecer a equação de Laplace e obedecer a condição de contorno então ela já é a solução da equação do potencial tá certo? então o que que a gente precisa ter? a gente precisa ter ele está desfazendo como a condição de contorno então pra isso aí o que que eu vou fazer? eu vou calcular o Ψ de 0,x vírgula z e isso aqui vai me dar 1 sobre 4π isso é mais 0y ah é, desculpa isso vai me dar 1 sobre 4π é 0 que é o d ao quadrado sobre d ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado o meio mais q' sobre d' ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado isso é tudo levado a 1 meio a isso tá certo? e a gente falou que nesse contorno isso aqui valia 0 tá certo? então a gente tem que esse termo aqui ó de novo pra isso aqui ser 0 tem que ser 0 tá certo? esse cara tem que dar 0 porque senão ele aqui é um número positivo né? então o que está entre cochetes aqui precisa ser 0 sim ou não? beleza? então pra esse cara ser 0 o que a gente tem que ter? tem que ter então que obedecer essas equações de contorno então para q' igual a menos q aqui não tem o quadrado não e d' d' igual a d temos psi de 0 igual a 0 tá certo? basta você tomar isso aí porque o d fica igual a d' então o termo que fica dividindo ali é igual dos dois lados ou seja quando você pegar d igual a d' esse cara aqui fica igual a esse cara aqui aí eu pego q igual a menos q isso aí dá igual a 0 satisfaz a equação de contorno então substituindo as condições na expressão para psi de x vírgula y vírgula z a gente tira aqui a condição a solução então é q sobre 4π y zero 1 sobre x menos d ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado ao meio menos 1 sobre x mais d ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado isso tudo elevado ao meio essa equação ela obedece tanto a equação de Poisson e também obedece as condições de contorno logo ela é a solução para esse problema aqui que era um problema em teoria mais complicado certo? então a gente resolveu ao invés de ficar considerando esse condutor a gente substituiu esse condutor por uma única carga essa carga imagem e ela foi capaz então de satisfazer as condições de contorno e como era o potencial de uma carga pontual ela já necessariamente obedece a equação de Poisson note também que agora você tem o potencial você calcula o campo daquele 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 configuração ali condutor mais uma carga certo? então o campo se você quiser calcular você vai ter que a componente x dele é menos o Delphi Delx a componente y é igual a menos Delphi Dely e a componente z é igual tudo menos claro por causa que é menos o gradiente de phi Delphi Delz e o meu campo então pode facilmente ser calculado e x x versor mais e y x versor mais e z z versor dando então o campo produzido por uma carga na frente de um condutor que ocupa o plano zx tá certo? vale só frisar aqui que essa equação aqui ela é válida para x maior que zero tá certo? pois para x menor que zero o potencial é constante porque se a gente sabe o potencial do condutor na borda do condutor ele é constante em toda a região do condutor o potencial dentro disso constante por quê? porque o campo é zero dentro do condutor certo? e então a gente consegue calcular então a solução aqui só frisando novamente é válida para x maior que zero beleza? alguma pergunta? então a gente para aqui hoje e amanhã a gente continua fazendo outros exemplos aqui da carga pontual e uma esfera também e também o do fio infinito que também é algo importante então até amanhã e aí Obrigado.